Mãe! Mãe! Fala, filho! Papai diz pra chamar o tio Beto que tem dois homens batendo nele lá fora Mãe! Fala, filho! Papai diz pra chamar o tio Beto! Não, não vai acordar ninguém agora que tá muito cedo Eu vou salvar o meu pai que ele tá em apuros, mãe Antes você vai tomar todo o seu leite Pode ir Caraca!